E aí, galerinha, ainda aqui, ó, no mesmo lugar, ó, tem mais uma aqui, ó, ou é uma moeda ou alguma coisa, vamos ver. Tá aqui nessa mão. Deixa eu segurar o celular aqui. Só pode ser mais uma moeda, ó, aí, ó. É mais uma, ó, aqui, ó, no meu dedo, ó, ó, mais uma moeda. Caiu. É de prata também, mas essa tá bem deteriorada, bem corrosiva, ó, essa aqui se marcava até perder, ó, porque ela tá muito, ó a crosta que tem nela, ó, essa crosta que tem nela aqui, ó, elas eram de prata, mas é uma prata que é 500 e dentro dela era outra coisa, era só banhada, então, esse que tá por dentro atrai o ferrugem, ó, então elas estouram tudo. Uma moeda muito bonita também, ficou aqui perdida com o tempo. Mas vou tentar limpar pelo menos pra ver a data lá. Vambora. Tchau.